Supercurso Alma, alma Deixa eu ver sua alma Alma, alma Capachete, ordinário, você ainda admite? Você admite isso? Eu te odeio, César, eu te odeio! Mas quando eu vi, me escuta! Eu nunca fui! Eu era sua aposta! Não era? Vem! Você me deu carona quando eu saí da casa do César Você não sai daqui viva! Você não sai daqui! Eu já te disse que você não sai daqui! Não sai! Apenas me fala toda a verdade Que todo mundo disse em tudo Que você é uma vagabunda Vagabunda Eu tô de idade! Eu tô de idade! Que tem um vídeo espalhado na internet Seu foda!